Hoje eu vou falar sobre mijo infectante e nojento dos sapos e das rãs. Eu já passei várias situações, como vocês estão vendo aqui, onde sapos e rãs acabaram mijando, fazendo xixi em cima de mim. Isso é uma defesa natural desses caras, ok? Sapos, por exemplo, eles incham também, porque eles querem parecer maiores do que são. Rãs e sapos, eles fazem xixi, que também é uma forma de proteção, de afastar os seus predadores ou as suas ameaças. Mas o que isso significa na prática? Nada. As pessoas acham que é cobreiro, vai te trazer alguma doença. Não vai trazer doença nenhuma. Claro que você, ao manuseá-los, tem que lavar as mãos, mas você não corre perigo de ficar com aquelas manchas na pele, cobreiro, enfim. Nunca isso vai acontecer. Sapos, rãs e pererecas, gente, pelo amor de Deus, são bichos muito do bem, ok? Tenham amor. Eu sou o Richard Rasmussen e o...